Tela. Torcidas organizadas são sinônimo de amor pelo clube. E violência. Quando ajudou a fundar a principal uniformizada do Palmeiras, em 1983, Moacir Bianchi tinha 13 anos. A entidade, então chamada Mancha Verde, foi extinta pela justiça depois do confronto histórico com os São Paulinos no Pacaembu, na final da Supercopa São Paulo de Juniores, em 1995. Moacir aparece nas imagens da batalha com uma barra de ferro nas mãos, enfrentando rivais. A cena, registrada em foto, está na própria página dele do Facebook, ostentada com orgulho. Na ocasião, um torcedor são paulino morreu. Na mesma página, Moacir guarda outras memórias de confrontos com a polícia e torcedores de outros times. Depois da decisão judicial pelo fim da Mancha Verde, outra surgiu, a Mancha Alviverde. Na prática, a mesma torcida, com um nome diferente. Moacir também fazia parte. Atualmente, estava afastado da diretoria da torcida e se dedicava à escola de samba Mancha Verde e às casas de show das quais era sócio em São Paulo e no litoral do estado. Bianchi tentava conter uma briga interna. Grupos rivais dentro da organizada se confrontaram uma semana antes do carnaval, na quadra da escola de samba e na sede da torcida. Foram pelo menos três brigas. O atual presidente Nando Negro chegou a ser agredido. Pô, ninguém quer guerra, cara. A gente quer nossa torcida de volta. Eu quero fazer o melhor para não ter uma encrenca, cara. Para brigar entre nós, cara, entre o próprio palmeirense. Pô, mano, para com isso. Isso não existe, cara. Uma emboscada. Moacir Bianchi foi executado na zona sul de São Paulo. A polícia ainda não sabe o motivo do crime e investiga a disputa entre grupos dentro da Mancha Verde, torcida organizada que lhe ajudou a fundar há 34 anos. Também em desavenças por causa do carnaval, pela participação na escola de samba, que leva o mesmo nome e até rixa com o crime organizado. Num áudio divulgado por ele, pouco antes da morte, Moacir defende o fim das disputas dentro da organizada do Palmeiras. O áudio já está com os agentes do Departamento de Homicídios da Polícia de São Paulo, que investigam o caso. Uma das linhas de investigação da Polícia da Atena aponta para uma guerra entre grupos dentro da própria Mancha Verde, que teve um encontro aqui na sede da torcida, que fica na zona oeste de São Paulo, no bairro de Perdizes, bem na frente do estádio do clube. Neste encontro, estariam presentes homens que se diziam integrantes do primeiro comando da capital, que teriam dito nesse momento que a torcida passaria a seguir as diretrizes do crime organizado. Moacir, como opositor, teria se tornado alvo do grupo. A história é contada em áudios por torcedores que participaram da reunião. O material também está nas mãos da polícia. Os caras colocaram cinco imunas para trocar ideia com os caras e falaram que não era a torcida lá, que agora é o crime. Outro torcedor que fez parte do encontro diz que Moacir, integrantes antigos, não aceitaram a interferência da facção criminosa. Tinha uns caras lá do PCC e falaram que não tínhamos que resolver porra nenhuma, que agora a mancha era do crime, não tinha mais nada de torcida lá. E aí os caras das antigas ficaram loucos, né, mano? O corpo de Moacir Bianchi foi enterrado neste cemitério na Zona Oeste de São Paulo. A imprensa teve que ficar do lado de fora. A delegada diretora do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, Elizabeth Sato, não quis dar detalhes, mas garantiu que a polícia está adiantada na investigação. As informações que foram recebidas, inclusive pelo Disque Denúncia, pela nossa Unidade de Inteligência, para a gente fazer pelo menos um primeiro direcionamento dessas investigações para o LEC, porque o LEC ainda, como vocês sabem, ele ainda é extenso.